Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui nesse modelo de hospedagem que eu venho falando. Esse aqui é o meu amigo e aluno Scooby, é o tipo pet flyer, que é um modelo de hospedagem do qual eu venho falando aqui para vocês, mas antes deixa eu dizer, chegou a hora da manutenção. Aqui está o xixi e cocô, eu vou precisar recolher isso aqui e depois eu vou fazer uma higienização aqui do pessoal. Estou fazendo essa manutenção, aqui está a raçãozinha do Scooby, Scooby vai comendo daqui a pouco, mas antes de qualquer coisa deixa eu falar para vocês. Nós só temos cinco vagas nesse modelo de hospedagem pet flyer, que é esse tipo de hospedagem que nós falamos, o cão se sente em casa. Bom, deixa eu fazer uma evolução para o Scooby, porque aqui também tem direito a esse tipo de interação. Vem cá Scooby, vamos lá? O Scooby já é praticamente. O Scooby é um cãozinho da raça Shih Tzu, ele tem aproximadamente uns seis a sete anos, aproximadamente, e já é meu aluno há um bom tempo. Vem cá Scooby. Senta. Isso que é hospedagem, né? Com direito, trança, 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 trança. Bom pessoal, o Scooby, ele não está aqui para fazer adestramento. Ele simplesmente está na hospedagem. Esse é o Scooby, gente. É isso aí. Vem cá Scooby, trança, 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 seta, pose. Galera, é muito legal Escobir, venha comer, venha Chega a hora de comer E é isso aí, pessoal A gente Vem cá, escobizinho Chegou a hora de comer Escobir vai comer, né? É legal, né, pessoal? Muito legal Chegou a hora de comer Se alimentar Eu vou colocando E aí ele vai comer Logo depois Como eu sempre falo Sobre o manejo alimentar Depois eu vou colocar a água que está aqui Dá um close aqui na água A água está aqui E eu só vou pôr a água depois que ele se alimentar E é muito legal Esse tipo de hospedagem É aquilo que eu sempre sonhei, né? Poder passar uma forma bem legal Bem tranquila para o animal Até os próximos vídeos E até lá Merry Christmas